Música A Casa Máxima hoje vai mostrar todas as cores e texturas para aquecer a sua casa nesse inverno E a minha convidada para falar de todas essas informações é a arquiteta Lauren Abreu Primeira vez aqui, Lauren, super bem-vinda Me diz uma coisa, o que é essas montagens maravilhosas? O que são? Bom, a gente pensando nesse clima que a gente está no inverno Nessa necessidade que a gente tem de conforto, de estar em um ambiente que nos dê a sensação de calor Eu montei algumas combinações que nos remetam a essa sensação de conforto no ambiente E realmente eles dão conforto no ambiente, não é? Sim, tem algumas coisas assim que agora no inverno e também são a moda para esse ano de 2018 Que são os tons que entram nos rosas, né? Que o ano passado ele foi um rosa mais rosa e esse ano ele já está com esse tomzinho assim mais alarejado E uma coisa mais pastel E a gente tem, que já vem há algum tempo com essa coisa das texturas, né? Dos crochés, das tramas Que no aspecto bem artesanal está super em alta, não é, Lauren? Sim, na hora de a gente montar o ambiente assim a gente tenta fazer uma mistura, né? Claro Para que não fique tudo muito quente ou tudo muito frio Aqui eu montei uma proposta, umas amostras para vocês que mostram essa combinação Que a gente entra com tecidos como o veludo Faltou com força total, não é, Lauren? Hoje a gente tem ele assim, antes era uma coisa mais veludos lisos, né? Da cadeira da avó, da mesa de jantar E hoje ele já vem com essas tipologias assim Sim Lindo Das estampas, dos veludos já com texturas Isso, com texturas diferentes e que nos ajudam, né? Hoje ele expressa, né? Essa coisa da cultura, de uma coisa mais despojada, de uma arquitetura mais moderna Claro Mesmo sendo um tecido que a gente já tem ele há um bom tempo Me diz uma coisa, Lauren Os pelos estão super em alto também Tu usaria eles no quê? Ah, hoje a gente está assim Basicamente usando eles em alguma coisa de mantas em sofás, né? Então, coisas mais pontuais, não é? Isso Uma almofada, uma manta É, tem que ser Um puff Uma coisa mais Não é sair lá, ó, a gente fazer todo o sofá de pelo Não, por favor Ele tem que ser peças, assim como também o brilho Peças que levem um ponto, devem a ser um ponto focal Claro No ambiente Já a gente usando essas partes, assim, que são as partes de couro Dos linhos, aí a gente já pode abusar e usar ele com maior intensidade Sim, eles são bases maravilhosas pra tu poder brincar com o resto, não é? Sim, a gente usa bastante essa parte, assim, dos linhos, da parte de couro Porque tu pode criar um ambiente neutro Claro E a pessoa, ah, agora é inverno Bom, daí tu vai trabalhando só com acessórios, não é? Decora com a parte de acessórios Porque isso fica, a pessoa consegue adequar a sua casa, né? Claro À medida que o tempo vai passando Porque aqui no sul a gente tem Quatro estações Quatro estações bem definidas Que aí a gente pode mesclar e modificar a casa à medida que o ano vai passando, né? Consegue ter tanto um ambiente bem quentinho Quanto um ambiente bem fresco E com cores Que vão se adequar àquela estação É isso aí, Lauren Foi um super prazer te receber aqui Espero que seja a primeira de muitas Ai, com certeza E você vem aquecer a sua casa aqui na Casa Máxima Porque a Casa Máxima, ó, veste a nossa casa por inteiro Você tem duas Casas Máximas aqui em Porto Alegre Uma na Vencesal Escobar E outra aqui na Benjamin Constant Onde nós estamos gravando Semana que vem tem mais